Beleza, estamos mais uma vez aqui reunidos para resolver um problema de matemática. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os créditos de quem foi o responsável por esse problema e dessa vez eu vou estar testando um novo formato aí de apresentação. Eu acho que vai tornar tanto a minha vida quanto a de quem assiste mais fácil, porque assim eu tenho maior controle de como o vídeo é produzido, de como a solução é desencadeada, desenvolvida, tanto em questão de estética quanto de questão de pensamento mesmo. E para quem assiste fica mais rápido porque não vai ter as minhas divagações e o vídeo fica bem direto ao ponto. Aqui só vai aparecer o que de fato realmente importa. Com isso, bom, vamos resolver transcrevendo novamente aquela equação, você fica com isso aqui. Aí, como você não aprendeu a lidar com o fatorial misturado com outras funções aí da matemática, outros operadores, você tem uma preferência aí quase que natural, quase que espontânea de isolar ele, né? E não à toa, está muito fácil isolar o n fatorial e é isso que a gente faz. Agora, o próximo passo é você observar o lado esquerdo e deixar o n em evidência e expandir o n fatorial para algo conveniente. Nesse caso, o n fatorial poderia ser expandido para n menos 1 fatorial ou n que multiplica... É, exatamente, só tem essa possibilidade na verdade. Então, do lado esquerdo eu coloquei o n em evidência e o n fatorial eu expandi para aquela outra escrita, né? É igual book e, sei lá, livro. São coisas escritas de forma diferente, mas que falam, carregam o mesmo sentido. Aí a gente cancela o n, porque o n igual a zero não é solução e eu não estou incorrendo no erro de dividir por zero, já que n não pode ser zero. Se você substituir ele na primeira equação, n igual a zero não vai resultar um caso positivo, né? Não vai resultar, não vai configurar uma solução. Beleza, então ficamos com n mais 19 igual a n menos 1 fatorial e eu vou invocar novamente uma variável para me ajudar a tratar o fatorial de forma isolada, né? Eu não gosto de tratar uma variável subtraída de unidade para extrair o fatorial dela. Não, eu prefiro extrair o fatorial de um número x, de um número y qualquer. Então, n menos 1 acaba sendo o nosso k, é uma variável auxiliar. E, bom, acaba que n mais 19 vai ser k mais 20, né? Você soma 20 dos dois lados nessa equação em azul e, portanto, você vai ficar com k fatorial igual a k mais 20. Só substituir os dados aí na última equação. Beleza, então, como você sabe, o fatorial, se você não sabia disso, é importante saber, o fatorial, ele cresce mais rápido que a exponencial, pois é. Chega um momento que nem a exponencial é capaz de atingir os sucessivos valores aí naturais que você for colocando de... aplicados aí segundo a operação do fatorial. Então, você vê que tratar com números grandes lá com o fatorial fica muito complicado porque você fica sem controle da situação, né? Então, eu vou jogar baixo, eu vou jogar com pequenas magnitudes aí de valores possíveis para o k. E qual é o fatorial, né? Qual o número cujo fatorial dá um número próximo de 20? O 4, né? Então, por inspeção, você ia testar o 0, o 1, mas... se você ficar um pouco mais ligeiro, você ia ver de cara... tentar de cara o 4 mesmo, que não lograsse êxito, porque o fatorial do 4 é um número muito próximo de 20, né? O que faz sentido você testar ele de forma quase que imediata. Então, de fato, ele configura a solução. Veja, 4 fatorial vai ficar 24, né? Só que o 24 você pode escrevê-lo como 4 mais 20, que é justamente o k mais 20 ali da equação em azul. Portanto, k fatorial... Aliás, k igual a 4 é uma solução, mas a gente não está interessado em resolver no mundo do k, e a gente precisa voltar para a variável n. E isso vai ser feito ali pelo elo da relação em azul. n menos 1 igual a k. Aí passo para o outro lado, o menos 1, e substituo k igual a 4, ficando n igual a 4 mais 1, ou seja, n igual a 5. Ainda não está finalizado, porque perguntas que começam com resolva e terminam a equação, você precisa dizer precisamente a resposta que foi exigida, que é o conjunto solução, conjunto verdade dessa equação. Como, nesse caso, o nosso valor encontrado foi 5, né? E o conjunto solução diz respeito dos valores de n que solucionam a equação base, e o nosso conjunto solução é esse aqui. Conjunto solução S igual a 5. Eu acho que, dessa forma, o vídeo fica muito mais fluido, mais fácil para eu resolver, mais fácil para você assistir, e tem aí toda essa mudança de cores e tudo mais. Tem mais personalização que eu posso fazer. E para quem estiver interessado, eu fiz tudo isso aqui por meio do PowerPoint, sem edição, num take só. Muito bom. E a versão do PowerPoint tem que ser uma das mais recentes por causa dessas animações de escrita e maior suporte à caneta via tablet, né? Bom, deixa aí nos comentários o que você achou, mas acho que ficou melhor para todo mundo, e a partir de agora eu vou estar gravando dessa maneira. E eu vejo vocês no próximo problema. E eu vejo vocês no próximo video.